Minha obra, bala e solta o sonho, vão dançar para o roteiro E o mais chegou o roteiro, mas isso é mil do piselo Chamando a bota, tchau, urro Interior, fazenda, na praia uma cobertura Tem um cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Galante a dor, matou de vela e gente interior Fazenda, na praia uma cobertura Tem um cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Galante a dor, matou de vela e gente interior Fazenda, fazenda, de cavalo, na cidade de Jaguá Chão, 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 chão de fagos e rocadão Matou de vela e gente, matou de vela e gente Cheiroso e gostoso na cama, eu boto o quente Matou de vela e gente, matou de vela e gente Cheiroso e gostoso na cama, eu boto o quente Matou de vela e gente, matou de vela e gente Cheiroso e gostoso na cama, eu boto o quente Matou de vela e gente, matou de vela e gente Cheiroso e gostoso na cama, eu boto o quente Eita, pressa, eu não ia com a pena É só encher e derrubar Abre o bala e solta o chão Interior, fazenda, na praia uma cobertura Tem um cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá no setão, pra fazer diferente Galante, adoro, matou de vela e gente Interior, fazenda, na praia uma cobertura Tem um cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá no setão, pra fazer diferente Galante, adoro, matou de vela e gente E na fazenda de cavalo, na cidade de jantar Chão, chão, chão de fagos e rocadão Matou de vela e gente, matou de vela e gente Matou de vela e gente, cheiroso e gostoso Na cama, eu boto o quente Matou de vela e gente, matou de vela e gente Cheiroso e gostoso na cama, eu boto o quente Matou de vela e gente, matou de vela e gente Cheiroso e gostoso na cama, eu boto o quente Subiu, ah, ah, ah É só na hora do teu tempo, meu filho Deixa na noite, que eu recebi o que dizer Música Música